E aí meu irmão, tudo na paz? Eu sou o Ladage e tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo sobre os jogos mobile mais aguardados para 2024. Eu tô agora gravando esse vídeo no finalzinho de 2023 e tem muito jogo bom vindo aí em 2024. Sabemos que tem jogo que tá causando uma boa impressão, uma expectativa bem legal, o hype tá alto. E os mobile, a gente sabe que mudou muito, radicalizou o mercado mobile e os games mobile vem pesado pro ano que vem. E nós vamos agora conhecer essa lista, lembrando a vocês que isso não é um ranking, não é um melhor que o outro. Eu não tô posicionando ninguém melhor ou pior, e sim os jogos mais aguardados, os mais hypados para 2024. Te peço, se tu curte esse conteúdo, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa um joinha. Se quiser ativar o sininho também, a gente faz live de vez em quando aqui, tem muita gameplay legal. Conto com o seu apoio, com o seu engajamento e fica até o final porque eu garanto que o último jogo vai te surpreender muito. Vambora lá pro vídeo? Bora lá! Honor of Kings World Baseado no mobile mais jogado no mundo, Honor of Kings World vai trazer uma gameplay de mundo aberto com muita exploração, muito combate e muita descoberta. Com o estilo de jogo RPG, nós poderemos jogar com vários heróis do Honor of Kings que já conhecemos. Além disso, os gráficos das primeiras gameplays disponibilizadas mostram que o jogo não virá para brincadeira. A Tencent prometeu que o jogo será multiplataforma e estará disponível tanto para dispositivos móveis quanto para PC. Zenless Zone Zero Outro game de RPG com exploração em mundo aberto. Dessa vez, temos a Royalverse, mesma criadora de Genshin Impact, por trás desse game e promete ter uma gameplay incrível, com muita ação e exploração urbana. O lançamento é previsto não só para o mobile, mas também para PC e consoles. Valorant Mobile Aguardado para 2023, Valorant Mobile teve seu lançamento adiado e, com certeza, é um dos jogos mobile mais aguardados para 2024. A Riot, inclusive, já trabalha por trás dos bastidores para que o jogo chegue com força total e já tenha um competitivo já em 2024. Valorant, que é um jogo de tiro 5v5, em primeira pessoa e cheio de habilidades, dispensa apresentações, já que é popularmente conhecido na sua versão para PC. Call of Duty Warzone Mobile Também muito aguardado para 2023, Call of Duty Warzone Mobile finalmente terá seu lançamento em 2024. Contando com as mesmas características do Warzone para PC, a versão mobile vem com tudo para ser um dos jogos mais baixados e jogados em 2024. Need for Speed Mobile Need for Speed Mobile é um jogo de corrida emocionante, cheio de adrenalina, que oferece um verdadeiro desafio para os fãs de velocidade, corridas ilegais e carros personalizados. Será uma grande variedade de veículos disponíveis e uma história bem complexa de se jogar. Devil May Cry Peak of Combat Devil May Cry Peak of Combat é um jogo de ação onde você joga como Dante, o personagem principal da franquia, em sua luta contra demônios que tentam destruir o mundo. O jogo é um hack and slash da famosa franquia Devil May Cry, que traz toda a emoção de suas batalhas para dispositivos móveis. Teresland Teresland é um MMORPG para dispositivos Android, inspirado em World of Aircraft. Nele, você viaja por um mundo enorme com seus amigos e derrota diversos tipos de inimigos poderosos. Em Teresland, você terá várias classes e raças à sua disposição para que possa ser quem quiser e curtir a história principal que te levará por esse mundo colorido. A exploração é o foco principal de Teresland, mas também há muito combate. Neon Abyss Infinity É um jogo roguelike que integra elementos de tiro e salto em plataforma 2D. Nesse jogo, nós vamos experimentar uma plataforma totalmente nova, com novos avatares, novos itens, novos modos e muito mais. Uma galera que você pode jogar junto e formar uma equipe bem personalizada nesse mundo cyberpunk e colorido. Racing Master Racing Master é um jogo de corrida desenvolvido pela NetEasy que promete uma experiência verdadeiramente imersiva atrás do volante de diversos veículos. Para resumir, este título tem veículos licenciados de mais de 100 fabricantes renomados, como Ferrari, Porsche, Aston Martin, Lamborghini, Mercedes-Benz e BMW. SEVEN DEADLESS SINS ORIGEM SEVEN DEADLESS SINS ORIGEM SEVEN DEADLESS SINS ORIGEM propõe uma nova linha temporal, na qual Tristan, filho de Meliodas e Elizabeth, assume o papel de protagonista. Ambientado no vasto mundo de Britânia, os jogadores vão poder explorar várias partes do continente e desfrutar de mecânicas de jogo diversificadas, enquanto colecionam os vários heróis da franquia. Jump Assemble O MOBA que deixou todo mundo hypado em 2023 finalmente chegará em sua versão final no próximo ano. Jump Assemble traz para os dispositivos móveis um MOBA com os personagens mais icônicos dos animes, como Goku, Naruto e Luffy. A previsão é que o jogo seja lançado no primeiro semestre no Sudeste Asiático e, até o final do ano, uma versão global chegue para todos. Dark and Darker Mobile Criado por uma equipe formada parcialmente por ex-funcionários da Nexon, Dark and Darker coloca os jogadores em um labirinto sombrio repleto de inimigos controlados pela IA. Escolhendo uma entre diversas classes, cada pessoa precisa percorrer corredores sombrios ganhando experiência, coletando itens e tentando sair vivo do local. No entanto, o principal desafio do título é a presença de outros jogadores, que podem usar as sombras como arma para atacar os demais. Crystal of Atlan Sem dúvida, o visual de Crystal of Atlan é um dos elementos mais marcantes do jogo. Os cenários e personagens deste jogo são compostos por gráficos 3D verdadeiramente estelares que podem lembrá-lo, embora com alguma diferença, de Genshin Impact. Na verdade, o aspecto cinematográfico deste jogo também pode parecer familiar, tal como a capacidade de explorar qualquer parte deste imenso e misterioso mundo aberto com total liberdade. Wootering Waves Wootering Waves é um jogo de RPG de ação para dispositivos Android, onde você explorará um mundo pós-apocalíptico. Nesta aventura, você é Rover, que acaba de acordar em um lugar desconhecido. Juntos, vocês terão que descobrir não apenas por que estão aqui, mas também os mistérios do mundo. The Division Resurgence The Division Resurgence é um RPG de tiros em terceira pessoa, ambientado em um grande mundo aberto urbano. O jogo foi criado para trazer para os celulares a mesma experiência de sucesso disponível nos consoles. The Division Resurgence é um novo capítulo da franquia Tom Clance, com uma nova história, novas facções e muito mais. Lost Ark Mobile Um dos jogos mais jogados nos últimos anos no PC, finalmente chegará com uma versão mobile em 2024. O jogo está incrível e contará com a mesma pegada do seu irmão de PC. Lost Ark Mobile promete trazer muita ação, exploração e aventura para os dispositivos móveis. O jogo está incrível e contará com a mesma pegada do seu irmão de PC.